Oi, eu sou a Mila e esse é o meu pet mágico Morphal! E ele pode morfar em tudo o que eu quiser! Morphal! Vamos lá! Vejam! Minha última invenção! O raio ursinho! Transforma pessoas em ursos de pelúcia! Ah... Ei! Uau! Eu tô tão fofinha! Isso não é demais? Morphal brinca com Mila e o ursinho! Tchau, professora Paula! Adeus, Mila e Morphal! Agora é hora de voltar ao normal! Ai, não! Minhas patas não deixam eu usar o raio ursinho! Você ouviu tudo isso? Claro! Eu amo ursinhos! Ui! Pensa que divertido seria se todos na cidade virassem ursinhos bem pequenininhos! Ah, tá? Ah, tá? Ah, tá? Ah! Ah! Mila, ursinho! É a melhor de todas! Ah! Bandidos! E eles pegaram o raio ursinho! Ah! 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 Na minha cidade! Nós vamos parar os bandidos! Morpho, morfem um tigre! Vamos lá! O que é que vocês dois querem? Seus pets mágicos! Quê? Jamais! Ei! Me façam voltar ao normal agora! Parados aí, bandidos! Vocês não vão pegar os nossos pets mágicos! Morpho, morfe agora em um dinossauro assustador! Morpho! Rafa! Não pensamos direito nisso! Ainda precisamos do raio ursinho! Rápido! Pegue os dois! E se transformássemos você em um ursinho? Hã? O raio ursinho só funciona em humanos! Ai, não! Agora eu sou um ursinho! Ah! Ficou uma gracinha! Ah! Ótimo! Agora todos podem voltar ao normal! Ah! Ah! Melhor assim! Mas não pra vocês dois! Ah! Ah! Pelo menos eu vou ter um ursinho fofinho comigo lá na cadeia! Ah! Me larga! Vai! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Eu já disse que sempre que vocês aprontarem, nós pegaremos vocês, bandidos! Ixi! Obrigado, Mila e Morpho! Se nós tivéssemos o nosso próprio pet mágico, poderíamos causar mais problemas na cidade! Olha! É o ovo! Você consegue nos tirar daqui? Oh, não! Os meus carros! Se eu trabalhar com isso, o quê? Como foi que saíram da cadeia? Não! Na minha cidade! Ah! Oh, não! É o policial, Frizz! Rápido! Orpho! Vire algo bem grande! Um dinossauro! Achei que daria mais medo! Um macaco? Ei! Devolve a minha câmera! Por favor! Vem aqui pegar! Vem aqui pegar! Ah! Os bandidos usaram um robô pra fazer isso! Um robô? Vamos pegá-los, Joy Mecânico! Os bandidos! Tem um dinossauro muito assustador! Um robô e agora um dinossauro! Que estranho! Vamos pegá-los, policial Frizz! Os bandidos malvados e o macaco deles colocaram a minha câmera lá em cima! Vamos encontrar esses bandidos, Morpho! Um robô, um dinossauro e... Um macaco? Acho que os bandidos estão com um Orpho! Pode deixar que nós vamos pegá-los, April! Ah! Ah, não! É a Mila e o Morpho! Rápido! Orpho! Fire alguma coisa bem grande! Morpho, Morpho em um dinossauro também! Morpho, Morpho! Não é grande o bastante! Ah! Ah! Morpho! Morpho em um robô também! Morpho! Morpho! Eu não estou nada bem! Morpho! Pare com isso! Tá bem! Orpho está cansado! Eu disse que sempre pegaremos vocês quando vocês aprontarem bandidos! Ah! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Ei, papai! Olha pra mim! Eu não estou te vendo, Mila! Aqui em cima! Morpho e Mila, os super-heróis! Orpho também quer brincar! Hã? Orpho? O que você está fazendo? Uniforme de herói Orpho! Viva! Agora todos somos super-heróis! Vamos ter um dia mágico! Oh! Tive uma ideia! Vamos apostar uma corrida! Morpho contra Orpho? Orpho contra Morpho! O primeiro a chegar no topo da montanha vence! Atenção! Preparar! Vai! Orpho! Peraí! Hã? Ui! Ah não! Eles estão na frente! Vamos pular! Uau! Isso aí! Morphle, isso não foi legal! Muito bem, Morphle! Nossa, eu nunca fui tão forte! Acho que eu sei um atalho! Vai por ali, Morphle! A gente tá vencendo, Morphle! Viva! Morphle, crie asas e uma mochila a jato pra gente pular sobre o rio! Morphle, morfe asas pra gente chegar lá no topo da montanha! Morphle, morfa! Morphle, morp! Morphle, morp! Morphle, morp! Morphle, morp! Eu acho que foi um empate. Orphan não venceu? Todos nós vencemos. Não importa quem venceu. O que realmente conta é que nos divertimos. Todos os dias são mágicos. Compete mágico ou com dois. Oh, não, morfo. Acho que eu sei o que vai te animar. Terminei a minha invenção. Eu inventei um soro da juventude. E vou demonstrar no meu assistente. Oh, que coisinha fofa, né? Nossa, eu não sei como... Vou cuidar de um bebê. Você precisa levá-la ao pai dela enquanto eu faço um antídoto pra que ela volte ao normal. Mila? Ah! Papai! Papai! Mila não chore! Mila tá com fome? Ah! 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 Mila! Mila! Onde você tá? Ah! 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 Ah, ah, ah... Prrrr! 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 Prrrrr! Oi, Morpho! Nossa, como eu tô feliz em ver você! Eu tive um sonho tão esquisito! Sonhei que eu era um bebê! Não é doido? Hã? Prontinho! Dois robôs pequenos como solicitado! Excelente! O que você disse? Nada! Obrigado, viu? Tchau, tchau! Hã? Ah, você trouxe tudo, Yorl! Trouxe! Perfeito! Ui, olha! São os bandidos! Olha, são os bandidos! Hihihi! Hihihi! Uh! Pseu! Morpho! Ah... Mila? Ah, cadê a bola? Esqueça a bola! Vamos embora! Agora! Pode vir comigo! Tá bom! Morpho! Você quer brincar de outra coisa? Não! Ah... Tá bem! Você quer ir pra casa? Não! Hum... Tem alguma outra ideia? Não! Morpho, pegue aqueles soventes! Ha ha ha! Ha ha ha! Mila não vai pagar, Mila! Você tá muito estranho, Morpho! Você nem quer se transformar! Não! E você? Só diz não, não, não! Papai! O Morpho tá esquisito! Olha, Mila! Isso não é muito legal de se dizer! E aí, Morpho! Tá afim de um pouco de sorvete? Não! Não quer sorvete? Isso não pode tá certo! Hã? Hã? Viu? Esse Morpho não é real! Bandidos! Bandidos! Morpho, agora pegue aquela bola! Ha ha ha! He 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 he! Ei! Ha ha! Ha 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 ha! Papai! Estão ali! Ai, não! É o papai da Mila! E aí, Mila! O que que você tá fazendo? Ah, você sabe! Coisas de menina! Pssiu! Morpho! Vem aqui! Ah! Tudo bem, então! Pode continuar! Até logo, Mila! Tchau, papai! Agora, um pouco mais de traquinagem! Morpho! Pinte a parede! Não! Agora, vire uma! Viatura policial! Não! Um caminhão de bombeiros! Não! Um elefantitão! Não! Hã? 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 Vai adorar o bolo que fizemos pra ele, Morpho! Hã? Parece gostoso! O papai trabalha bastante pra cuidar da gente! Ele merece um agrado, às vezes! Hã? Bolho! Orpho, come bolho! Hã? Ei! Solta isso agora! Hã? 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 Temos que pegar o bolo de volta! Morpho! Morpho agora em uma bala de pular! Hã? Morpho! Morpho! Hã? 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 Morpho! Morpho! Hã? 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 Morpho! Não coma o bolo do papai! Hihihi! Morpho! Morpho em um carro de corrida pra pegarmos o Orpho! Morpho! 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 Podia ser mágico! Morpho! Morpho! A terceira vez hoje! Desculpe! Morpho, pegue o bolo! Muito bem, Morpho! Você salvou o bolo! Depois trazemos um pedaço pra você, Sr. Vanderpools! Ei! Cadê o bolho do Morpho? Esse bolo é pra você, papai! Ah! Obrigado! Tomara que não tenha dado muito trabalho! Nenhum trabalho, papai! Todos os dias são mágicos! Com um pet mágico! Prontos pra brincar de esconde-esconde? Sim! Não esqueçam! Não podemos sair do quintal pra não correr o risco de encontrar bandidos! Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um! Quem se escondeu, se escondeu! Ah! Já estamos chegando! Me carregue! Eu tive uma ideia melhor! Vamos roubar aquela bicicleta! Tia Shay! Você é mesmo muito boa nisso, Mila! Mas eu não consigo achar o Morpho! Tá vendo ele em algum lugar? Não! Ele se escondeu muito bem! Morpho! Morpho! Vamos! Você já pode sair do esconderijo! Ah! Tive uma ideia! Vamos pedir para o Glitterbug transformar a gente em Morphos! Uau! Valeu! É! Vou me transformar em um carro de corrida pra achar o Morpho! Se eu conseguir voar, eu vou poder procurar o Morpho na cidade toda! Que legal! Eu sou um super-herói! Achei o Morpho! Mas os bandidos pegaram ele! Opa! Morpho! Para! A ponte tá subindo! A gente consegue! Eu ordeno que parem! Morpho! Morpho em um helicóptero pra voar sobre a ponte! Valeu, Mila! Agora temos nosso próprio helicóptero! Hihihi! É! Hihihi! Ei! O que tá acontecendo? Ah! Eu tive uma ideia! Vem comigo! Hihihi! Hihihi! Morpho! Hihihi! Morpho não é helicóptero de bandido! Rápido! Vamos roubar essas bicicletas para fugir! Hihihi! 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 Sou eu, Morpho! Hihihi! Hihihi! Entra aí! Hihihi! Vamos colocar os bandidos no lugar deles! Hihihi! 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 Se é Mila na próxima vez. Tudo bem. Todos os dias são mágicos com um pet mágico. Mila! Morphle! O Geraldo tá ligando. Quer falar com vocês. Obrigada. Oi, Geraldo. Alô! Eu queria agradecer por vocês sempre nos ajudarem. Então eu criei um sabor de sorvete especial. Sorvete Mila e Morphle. Uou! Sorvete! É uma delícia. Eu não consegui parar de comer. E agora sobrou só um pouquinho. Sorvete! Então vocês precisam vir logo. Antes que eu coma tudo. Estou na Ilha Selvagem. Morphle, vai junto. Ah, não. É o Morphle. Se ele chegar primeiro, ele vai comer todo o sorvete especial. Não! Morphle, um carro de corrida super rápido pra gente alcançar ele. Morphle! Vamos lá, Morphle. Vamos fazer o dia ser mágico. Ah! Hi, 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 hi. Ah, 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 ah. Ah! 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 Cuidado, Morphle! Ah! 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 Um carro de corrida não corre no mar, Orphle! Ah! Hi, 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 hi! Ei! Ah! 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 Socorro, Morphle! Mila! Ah! Obrigada, Morphle! Ah! Muito bem, Morphle. Chegamos na Ilha Selvagem. O Geraldo deve estar lá. Como podemos passar por todas essas árfores? Já sei, Morph em um macaco! Ah! 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 Um carro de corrida não corre na floresta, Orphle! Ah! 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 Oh, vou comer sorvete! Não se preocupem, eu fiz mais um pouco. Agora tem bastante pra todo mundo! Todos os dias são mágicos com um pet mágico! Senhor Espelho, pode nos mostrar o que está acontecendo no mundo espelhado? Mas é claro que sim, Mila! Morpho ama o mundo espelhado! Orpho! Não, 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 Morpho! Devolva ele pro espelho! Este é Orpho! No mundo espelhado tudo é ao contrário do que é no nosso mundo! E como o Morpho é muito amigável, creio que o Orpho só vai querer fazer coisas que são ruins! Bem pensado! Não podemos deixar o Orpho correr pela cidade e bagunçar tudo! Venha, Morpho! Vamos brincar com o Croma um pouquinho! Oi, Morpho! Tudo bem com você? Ah, um policial! Legal! O que você está fazendo? Morpho! Morpho! Você não pode me deixar aqui! Parece que tem alguém procurando você, Morpho! Ah, você está aí, Morpho! Pois faça o favor de me tirar daqui! Obrigado! Mas eu não gosto desse tipo de traquinagem! Ta-ta-taquinagem? É, foi você que me colocou em cima do telhado, rapazinho! Mas o Morpho estava com a gente o tempo todo! Não! Ele me colocou no telhado e ainda ficou rindo da minha cara! Tipo assim! Ah, não! Parece a risada do Orpho! Precisamos encontrá-lo! O que você está fazendo, Morpho? Você está construindo algo? Ei! O que está acontecendo? Não tem a menor graça, Morpho! Mas, se esse é o Morpho, quem é aquele? Orpho! Não, não! Quem está ganhando? E quem é o Morpho verdadeiro? Precisamos fazer o Orpho parar de fingir que é um Morpho! Croma, pinte o Orpho de verde! Orpho da verde? Espero não ver mais o Orpho! Vocês se divertiram na feira, Mila e Morpho? Sim! E eu não vejo a hora de brincar com a minha boneca que ganhei no prêmio! Morpho acha que ela não quer chá! Venha, Morpho! Vamos tornar o dia mágico! Anime, você pode trazer a boneca à vida? Assim ela pode brincar de verdade! Oi, construtora Mary! Olá! Preciso de um animal mágico para me ajudar a mover os tijolos! Alguém pode me ajudar? A anime pode trazê-los à vida! E eles se movem sozinhos! Mas que boa ideia! A gente volta logo, Mila e Morpho! Tchau, tchau! Não, bebê gigante! Os biscoitos de pet mágicos não são só comida! Mas que é uma bola! Acho que trazer a boneca à vida não foi uma boa ideia! A gente precisa levar ela para que o anime possa transformá-la em boneca de novo! Ah, não! Bebê, pare com isso! Você vai machucar o Sr. Thunderbuse e o parque! Morpho! Morpho agora em uma pipa para poder tirar o bebê do carro! Não, não! Pare, bebê gigante! Não é um sorvete de verdade! Ah, não! A minha vã! Desculpe, Geraldo! Depois a gente ajuda a consertar! Morpho? Morpho agora mesmo em um caminhão para pegar o bebê! Morpho? Morpho, Morpho! Eu tive uma ideia! Vamos balançá-la até que ela durma! Brilha, brilha, estrelinha! Quero ver você brilhar! Você conseguiu, Morpho! Anime, por favor, transforme a nossa boneca de forro tão normal Morphal acha que o bebê acordou Rápido, por favor, anime Mila, o que tá acontecendo? Ah, desculpa, papai, da próxima vez nós vamos brincar de chá sem trazer as bonecas à vida Todo dia é mágico com um pet mágico